o salve salve baita aqui na voz tô vendendo aqui essa conta pessoal eu nunca vendi uma conta eu vou vender mesmo que eu quero eu quero pegar outra conta mano uma que tá vendendo aqui com o primeiro passo aí eu vou mostrar aqui o que tem nela se interessar alguém e proposta chama aí no número abaixo ou nas minhas redes sociais gastei bastante já pacote azul samurai do cubo mágico cubo mágico cubo mágico também completo stand punk os melhores passos cubo mágico incubadora top aí ó passos de elite gratuito incubadora top passos de elite a escudo mundial aqui ó vermelhão na mec sai o cara sem skin skin azul também do mundial várias combinação maroto e aí a loja misteriosa surfista completo né chefe da máfia e smoke é o roiago só cachorro mal a do roqueiro lá cabelo do sardinha faz quem tá pelo carnaval só vem de ver se tem seis meses aqui no coração aqui daqui que sai agora eu peguei no passar aí ó na peça lá e acusa não tem coisa pra caralho só sou outro caminhão porque não tem o É o primeiro passo, mano. Vender, na verdade. Sem erro, pai. Nunca vendi conta, mas... Sim, sem erro. Aí, ó. Crivo real. Diamante real. Evento. Ahn... Espírito prisioneiro aí, ó. Capéu de palha. Skatista. Fala pra caralho, mano. Garoto do Luar. A outra lá também, ó. Cubo mágico. Esse aí já mostrei. Passa de Elite, ó. Gatuno, velho. Coisa pra caralho, ó. Peitão aí completo. Coelho. Desce. Mano, esse aí, ó. Aí, ó. Tá topo, mano. Deu Maria doida. Vem com nós. Tô com as propostas aí, galera. Não, não se impressionar, vai. Uma favela longe da milhão. Contando os blocos com mega hype de patrão, rabilita e tranqueira. É, Angelical, não é mais raro, né? Mas é uma calça cara. Na telera. Estimado Esse tênis tá aí também Tênis angelical também Palhaçinha, esse tem branco Os personagens aqui Laura, Rafael Tem as skins também De personagem especial Aquele pacote de luxo, tem uns 4 Muda aqui pra Ver as skins feminina Abra bem a conta Vamos aqui pra coleção Eu já vou desde aqui na temporada Jogava pro VG Então Peguei a temporada de hack lá Então eu sou meto e Nutella Da oitava pra cá Tem muita coisa no de banner Avatar também nada Mochila tem Tem essas Pela aqui nunca mais outra Prova de loot Padrão 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 Prancha A prancha aqui que eu Mais gosto Cadê? Também sumiu Cadê? 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 Isso aqui Bonita pra caralho Arma Tem arma pra caralho Não vai ficar sem skin de arma Permanente Permanente Essa 1 pra aqui é raiz Piscar mano Aí Top Piscar da incubadora Também tem a dourada Tem essa Amarelinha Não tem atributo Não tem skin pra caralho P40 aí Essa 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 daqui também É um pouquinho rara Piscar da incubadora Piscar da incubadora Ela tem ganha pra caramba Ela é maria Veículo Isso Emote Tá Líder de guild Aí Não vem Não A vida não vai junto não Só a conta Dá pra você ver A procedência da conta É isso aí galera Quem estiver interessado Aí Tô vendendo aí Primeira vez Por isso que eu vendo uma conta Mas é Porque eu quero pegar outra Não aceito troca Nem nada do tipo Contato tá aí na descrição Quem quiser É só chamar Falou aí Tamo junto É hora do show É hora do show Até mais Galera Bateu até preguiça aqui Mano Continha top Depósito aí Transferência Mano Essa conta aqui Tá pra fazer tanta combinação Pensa mano Não vou pedir muito Tá ligado aí Essa skin é muito top Tá aqui Colocar a skin do Whisky Melhor WM Do momento Tá Tá Ali Quem sabe Não sei como a conta É essa Vai bagaçar tudo É isso galera Espero que atraia Algum comprador Não sei como a conta